Olha, o Esporte Campeão ainda em Marechal Deodoro acompanhou um jogo de atletas, olha, pra lá de ótimos. Na verdade, são atletas máster que se destacaram. Foram ídolos não só no seu estado da Paraíba, como também Alagoas. O jogo máster entre Guarabira e CRB. Veja! E o programa Esporte Campeão veio até o campo do Grêmio em Marechal Deodoro pra fazer a cobertura do Amistoso Cinquentão. Pois é, só pode participar quem tiver acima de 50 anos. Inclusive, aqui hoje tem um senhor de 74 anos que joga muito futebol e nós viemos conhecer. O organizador do evento, o Vamberto, fala como a história do Amistoso Cinquentão iniciou e dá alegria em ter amigos reunidos para jogar futebol. São seis jogos. Já jogamos dois. Jogamos contra o CSA em janeiro, perdemos de 2 a 0. Estamos jogando hoje aqui contra o CRB aqui em Alagoas também. Aí temos um jogo contra o América de Natal, temos um jogo contra o Esporte de Recife, Santa Cruz de Recife e o Náutico de Recife. Quer dizer, é uma competição, é Série A do futebol nordestino cinquentão. Máster! Com a história de mais de 20 anos de futebol profissional, onde passou pelos times do Internacional, Botafogo, Palmeiras e o time alagoano CSA, o ex-jogador Otávio agora participa do Amistoso Cinquentão, muito mais para rever amigos e relembrar os velhos tempos. O Guarabira, há anos que vinha fazendo encontros da Amigo, Alagoas e Paraíba, e eu sempre participei. E agora que parou um pouco depois da pandemia, o São Alberto criou o Máster. Pessoal organizado, pessoal que pensa em tudo, e vocês sempre nos acompanhando. Então, para mim, é uma felicidade. O Guarabira está junto. E grande abraço para o nosso amigo Eduardo também, que jogou com a gente lá e tem acompanhado sempre. Grande abraço, Deus abençoe. Um dos jogadores mais experientes, o José Milton, de 74 anos, é um dos que mais mostra vitalidade e energia dentro de campo. Ele começou a jogar futebol em 1966 e nunca mais parou. Estou no meio dessa garotada. Para mim, é uma felicidade. É energia, é saúde, é paz. Para mim, espiritualmente também. Me guarda também. E quer dizer a você, a alegria é muito grande, está certo? De participar desses jogos, o Máster do Guarabira. Nossa campeoníssima Deise, parabéns pela matéria. Você nunca tinha visto tantos atletas bons do nosso passado juntos, né? Olha, Vambeto, nós gostaríamos de dar um grande abraço. Parabéns pelo trabalho que se desenvolve no Nordeste inteiro. Um admirador fantástico do povo alagoano, como nós somos do povo de Guarabira, da Paraíba. Essa interação é sempre muito boa manter acesa a chama desses grandes campeões, viu? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.